Fala gurizada, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo daquela nossa série do zero ao milhão E hoje é um dia muito especial aí pessoal, que a gente vai falar sobre essa série A gente tá quase batendo a casa do milhão de coins, a gente vai conseguir chegar onde a gente tinha prometido que ia chegar Porém com muito menos tempo do que eu esperava, né? Eu achava que ia levar uns 30, 35 dias, talvez até 40 dias, porque eu jogo em duas contas Então fica difícil de uma conta só o cara bater um milhão de coins tão rápido Mas o fato é que a gente tá indo para o 19º episódio, ou seja, o 19º dia que eu jogo nessa conta de FIFA E eu já tô quase atingindo lá um milhão de coins, pode ser que amanhã a gente atinja, pode E pode ser que leve um dia a mais, mas o fato é que 2 ou 3 dias no máximo a gente já tá atingindo a marca de um milhão de coins E a nossa série vai mudar de nome depois, vai seguir fazendo trade, ensinando trade, mas vai mudar o nome só Vai ser em busca do time BR, tá? Galera, antes de mais nada, se você não, aproveita e se inscreve no canal A gente fez essa série pra ajudar o pessoal, né? Você é muito bem-vindo, grupo do WhatsApp, como sempre, na link, tá na descrição de qualquer um dos nossos vídeos aí Valeu, pessoal! Bora lá, então! Temos coisas importantes pra mostrar pra vocês aqui no clube, tem coisas importantes pra falar Não sei se vai ser um vídeo muito comprido ou não, mas tem coisas... Cara, pra quem quer aprender trade, fica aí, porque é importante isso, tá? Não vou mostrar como fazer o trade propriamente dito nesse vídeo de hoje Vou mostrar algumas cartinhas que você pode investir, mas coisas importantes que tem a ver com o trade aí diretamente, tá? Primeiro, cara, a gente vai deixar mostrar pra vocês aqui os objetivos, né? Que a gente tá fazendo Lembrando que todos os packs desde o início do FIFA, todos estão nos vídeos aí Se algum dia eu gravar um vídeo e perder, cara, ou não conseguir, porque às vezes nem sempre meu PC consegue gravar certinho, né? Pode acontecer de engolir um vídeo ou outro, mas até então, cara, ainda bem, graças a Deus, aí tudo deu certinho E a gente conseguiu gravar todos os packs open, tudo que eu ganhei no FIFA, Deus do início do game Todos eu abri em vídeo, tá? Pra vocês verem se é algum cara bom ou não, a continha do zero e tudo Tem alguns jogadores que eu não tô fazendo, alguns objetivos que eu não tô fazendo Eu não acho tão interessante, tá, pessoal? Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho Aí, beleza Então, cara, mas o SAR é interessante Embora vai mudar a minha série, vai se chamar Em Busca do Time BR, né, cara? O time mais forte BR possível, né? Cara, detalhe Esse cara aqui é um baita jogador e enquanto eu não compro um zagueiro BR bom Dá pra usar ele Então eu acredito que amanhã eu vou conseguir acabar ele Falta poucas coisas pra acabar ele, né? E junto, além disso, eu tô fazendo um manquilho aqui, né? Tá aqui embaixo Olha aqui, cara, já tá quase concluído também Então eu vou usar os dois e vou vender Provavelmente ali Meu Walker, né? E já me dá uma graninha, entendeu? Então eu vou fazer isso aí Essa é a ideia, pegar esses dois caras de graça E depois sim, ir montando peça por peça O melhor time brasileiro que eu puder montar, tá, pessoal? Vou fazer jogadores de DMS do Brasil Vai servir pra fazer review pro canal também Tem o Alexandre Pato aí, que é um cara que eu vou pegar Tem o David Neres também, né? Que já tá quase acabando Falta cinco dias Um pouco menos pra acabar os dois, né? Eu já comecei a fazer o David Neres E, no caso do Alexandre Pato, eu não comecei ainda Mas eu espero que com os packs de hoje Deu uma pequena ajudada aí E depois que eu bater um milhão de coins Eu vou poder gastar grana mesmo Aí sim a gente vai deslanchar e acabar os dois, tá? Falar de trade, cara Investimento hoje de manhã O que que dá pra fazer no dia de domingo, né, cara? Domingo de manhã O pessoal que acompanha essa série há mais tempo Sabe que domingo é um dia bom pra se investir em jogadores, tá? Vamos lá, vamos passar uns jogadores que eu acho interessante aqui, né? Primeiro, pessoal Você tem que ter em conta que todos os dias três da tarde tá saindo DME Então vocês tem que ficar de olho no que que tá pedindo no DME Por que que eu ganhei 160 mil coins de ontem pra hoje, cara? Porque eu vi que pedia jogadores prata no DME de hoje De ontem também Deu pra jogar O overall era baixo, né? Não é que pedia jogadores prata O overall era baixo Pedia dois caras raros Então tinha prata e bronze raro Comecei a ganhar uma graninha aí Fui indo, fui indo E acabei 160 mil coins de um dia pro outro, tá? Nem sempre dá isso não, cara Tem dias que eu ganho 10 mil, 20 mil Porque eu acabo jogando umas partidinhas E vou somando e chego a 20 mil Tem dias que não dá pra vender ninguém Mas aí o que que eu faço quando não dá pra vender ninguém? Você compra mais, entendeu? É assim que você faz Você investe o dinheiro, tá? E quais jogadores eu posso comprar? Cara, domingo de manhã, cara Ourinho comum Ligas fortes Defensores, tá? É uma boa jogada É muito interessante você comprar esse tipo de jogador, tá? Eu vou postar pra vocês aqui Esse vídeo tá sendo gravado ao sábado à noite, tá? Então os valores não são esses Vocês podem pesquisar de manhã aí A hora que você estiver assistindo esse vídeo, tá? Mas pra vocês terem ideia Vamos dar uma olhadinha aqui de praixo, ó O que que a gente se sabe aqui Até o momento que eu tô pesquisando na noite aqui? Cara A gente sabe que o defensor mais barato da Premier League Tá custando 700 moedas Você não acha nenhum por menos Você vê que até apareceu Né? Ó, um por 450 Poderia ter snipado ele ali Mas não dá mais Foi muito rápido, tá? Mas então, cara, ó Você pode ganhar um snipe se você quiser, né? É, tá bem difícil mesmo Mas enfim 700 moedas O que que eu indico vocês a fazer? Pagar no máximo 400 coins Por defensor da Premier League, tá? Ourinho comum Certo? Porque o raro é mais caro também No máximo 400 moedas Vocês pagam no lance É óbvio que você tá vendo Pô, mas é só pra 52 minutos, cara Isso tá acontecendo agora Porque é sábado à noite Domingo vai ter um monte de pack sendo aberto Isso aqui vai baixar o preço Então você vai lá e dá 400 moedas No lance nesses jogadores Liga da França Vamos ver quanto é que tá valendo Mesma coisa, ó 700 moedas mais barato 400 você pode pagar no defensor Italiano Mesma coisa, cara Então tá aí, tá dado a cal aí É... Os jogadores estão valendo 700 moedas no sábado Quer dizer que se você comprar ele aí E pedir um DME Com ourinhos comum, né, cara Tenta pegar os ourinhos de overall mais alto 7,8, 7,9 É... Se sair algum DME Pedindo esse tipo de jogador A cartinha pode dobrar de preço Preço, né Você pagou 400 Pode vender por 800 850, 900 Depende muito da EA Aí já não depende mais de mim O que eu indico Não compre muito jogador repetido Pra não ficar entulhado no cemitério ali, né Compre só aqueles que você possa guardar no seu clube E vai trocando de liga Depois vai pra bundesliga Tá? E assim por diante, ó Também tá 700 moedas mais baratas, tá? Então, cara A dica de trade é essa Tá? É... Detalhe Agora a coisa que eu falei importante sobre o trade Cara, vocês tem que ter na consciência de vocês uma coisa, cara Quando você compra bastante jogador e não consegue vender Paciência O trade é pra quem tem paciência, cara, tá? E pra quem tem tempo pra fazer também Não adianta você querer Ah, hoje mesmo eu recebi uma mensagem De um cara que não sabia fazer trade Beleza, né Isso é o mais normal Que a maioria do pessoal que não sabe Vai perguntar Como é que eu faço pra ganhar coins rápido? Não existe isso aí, cara Coins rápido não existe Existe você trabalhar Pra chegar a ter milhões de coins na conta É possível, é Eu tenho 6 milhões e 700 na conta principal E nessa aqui já vou bater 1 milhão E eu já tinha uma outra conta com quase 2 milhões também É possível? É Mas você tem que ter muito tempo pra fazer trade, tá? E você tem que ter o principal Que a maioria da agorizada não tem, cara É a paciência O cara compra um cara Ah, mas comprei essa semana Já é uma semana e não consegui vender Cara, se tiver que ficar duas semanas É um investimento Você não sabe quando é que você vai vender Você só vai descobrir quando que vai ser o dia de vender certo Quando aí lançar um DMA que te favoreça Aí sim você vai vender todos, entendeu? É assim que funciona Então precisa de paciência Ah, precisa de muitos coins pra investir Cara, 100, 200 mil coins já é o suficiente Já te dá muito retorno, tá? Não precisa mais do que isso Às vezes bem pessoal com 900 O que que eu posso investir em 1 milhão de coins? Cara, eu não faço investimento de risco Então eu não vou lá investir 2, 3 milhões em algum jogador Pra vender daqui a um pouco Eu sei que pode dobrar o preço, pode Mas eu não vou fazer isso Eu não quero cemitério Então eu trabalho a custo zero A risco zero de não perco coins nunca E faço trade massivo O que que é massivo? Vender muitas cartas por dia, entendeu? É assim que funciona Então tá dada a dica aí, tá? A gente tem os pratinhas que eu tô vendendo aqui ainda raro Ó, vendi mais um É, já estamos com 910 mil E a gente vai abrir os packs, tá pessoal? Tenho 18 Talvez eu não consiga abrir todos Se eu abrir um cara ali 80 e tantos de overall E for repetido e negociável Eu não vou dar kicksell Vou tentar aproveitar no DMA E aí vai parar o vídeo, tá? Então a gente vai ali também Vamos tentar abrir primeiro esses de 2 jogadores raros aqui Eu tenho muitos packs fraquinhos E vamos ver o que que dá, né? Vamos lá Se for walkout a gente para Se não eu pulo, tá? Primeiro pack não foi bom Já era de se esperar Repetido Daria para fazer as melhorias 81+, Mas eu não estou muito interessado, cara Sinceramente essas melhorias É muito doida É muito triste, cara Nenhuma conta está dando coisa boa Então é muito raro Então não vou me arriscar Não vou nem perder muito tempo Mais um de dois jogadores raros Lembrando, cara Que como não tem evento nenhum A chance de você tirar uma carta boa É bem pequena, tá? Então o ideal é você abrir no dia dos TOT Eu sei que dificilmente vai vir um TOT, né? Quase impossível vir um TOT Nesses pacotinhos Mas seria o mais sensato Você abrir nesse dia Eu estou abrindo antes Porque eu preciso De jogador para terminar O DME do Alexandre Pato E do David Neres Antes que acabe O DME, né? Que falta cinco dias para acabar aí Poderia aproveitar esses repetidos aqui? Poderia Mas como eu não tive sorte Nenhuma na conta principal Nem numa outra conta que eu tenho aqui Eu acabei desistindo de qualquer DME Esses 81+, aí São pura furada Do meu ponto de vista É um cara que vai tirar um cara bom E a maioria não Telinha, vamos ver 8-3 Bom que não foi repetido, cara Pelo menos isso Vamos lá aí Vamos lá Está chegando os pacotinhos melhores aí Vamos nos dois jogadores raros ainda Tem mais ainda para abrir Vamos ver Gostaria de poder abrir todos, cara Mas eu acho que não vai dar não, hein? Felizmente eu acho que não vai dar para abrir todos Jumbo mega pacote 75+, É difícil sair uma coisa boa nesse pacote, hein? Telinha, tá bom Não pode ser repetido, Iei? Não pode ser repetido, Iei? Boa, Icard 8-3 Tá bom Tá bom, cara Não é dos melhores jogadores Mas eu zerei todas as forragens aqui Então O que vier Não sendo repetido Tá ótimo Mais um, vamos ver Nem telinha Poxa vida Barclay 78 Vamos para o próximo 75+, vamos ver Pô, mais nada Oi, Dias Ainda é Nossa, ainda é um kicksell ainda Perdi o tempo abrindo o pé Que não valeu para nada Faz parte, cara Se você tem muitos jogadores no clube Vai acontecer Ó, aqui já tem 3,83 mais Tem 3,81 Meio campistas Defensores Pacote ouro de jogadores Vamos ver Um raro só também, né? Ih O que que é isso? Ah, Libertadores? É, Libertadores O bom que vem as boas As forragens aí, né, cara? Eu não tinha olho em comum Quase nessa conta Os que eu tinha Eu acabei vendendo Amanhã dá para comprar de novo Mas eu não tinha nenhum, né? Vamos ver Mais um Vamos, Iei Vamos, Iei Tá na hora, Iei Vamos lá Pelo menos um Acaute bom tem que vir Minha nossa É, e olha lá Já estou chegando a 90 caras Na lista de transferência Não vai dar para abrir Muito mais pack não, hein? Estou vendo que vai ser complicado Vamos nesse aqui Mas está faltando poucos packs Quem sabe, Iei Pô, mas nem telinha Poxa vida É desanimador, cara Sinceramente Esse aqui eu não uso Esse eu posso usar Esse eu não uso Bonita camiseta Mil moedas Boa Bola eu não uso Dá para dar kicksell Já juntamos alguma moedinha aí Ouro prêmio de jogadores Ouro prêmio jumbo de jogadores Com 83 mais 82 83 81 81 Cara, esses 81 aqui Pô Enfim, deixa eu ver Vamos no ouro prêmio Vai, 80 mais garantido Vamos ver Ai, cara Estou achando que aí Não vai me dar nenhum account hoje Ih, rapaz Olha só Quanto cara repetido Que que céu Felizmente Volta para lá Pia tech Ou pium tech Não sei como é que chama o nome dele 8 jogadores Só encerra Nossa Nossa lista de transferências Tá Ouro prêmio jumbo Cara, esse pack aqui Pode vir muito cara repetido Então eu vou nas melhorias 8 Atacante 81 mais Vamos ver X apertado Manda um account aí Manda um account aí Telinha só Meu Deus do céu Aí, aí, aí Tudo 83 Quer dizer Opa O Werner 8x4 Interessante cara É um bom atacante para fazer Ih, rapaz 2x83 Que que céu Ah, cara Paciência Não vou guardar não Sinceramente Não vou fazer outro DME Defensores Aí, aí Manda um bom Cara Manda um bom Manda um 85 87 Mais telinha Ai, cara Esses packs aí Eu ganhei fazendo os objetivos Opa Pelo menos um 8x4 Já melhorou a coisa Olha aí, ó Dois que não serviu para nada Pô, e aí Nem um accountzinho Cara Pô, aí é doído Nenhum account aí Vai dar Vamos lá E aí Opa O accountzinho Chorei tanto que veio Quem que é esse? Busquets Pô 8x6 Tá bom, cara Pô, esse cara aí Serve para nós fazer o David Neres E eu não tenho ele, ó 1, 8x2 1, 8x1 Maravilha E aí, mandou o account Não foi dos melhores Mas ajuda A gente estava precisando aí Pô, esses aqui Vamos ver Vamos abrir esse aqui Mega pacote 8x2 mais garantido Vamos ver Vamos, e aí Mais um account aí Manda, manda aí Só a telinha Ai, caramba, velho 83 não é repetido Pelo menos Aqui temos alguns repetidos Iguain Smiling Carrilho Cara, eu acho que vai dar Para abrir todos os packs, hein Tomara, porque aí Vai dar para abrir todos Ó, pelo menos um 8x2 Vai ter que vir isso aqui Pelo menos isso Vamos aí Manda um account aí Manda um bom Eita, cara Pô, cara 18 packs Se eu não estou enganado aí Uma desilusão total, cara Ainda vem cara repetido Ainda, ó Ainda bem Ainda bem Que não dá Não vou precisar da Kiksel No Ibramovic 8x4 Pô, mas é sacanagem, velho Muita sacanagem Não veio nada que preste Hoje foi um pack Open furado, hein Último pack E vamos encerrar o vídeo No dia de hoje Já apertei X Não tem mais volta Que defensor não tem Com o valor muito alto, né, cara Então Olha o account Quem será? É o Arnold Pô, maravilha, cara Aí Isso aí Esse aqui foi bom Por que que é bom, cara? Porque o David Neres Eu acho que eu acabo com ele Né, o ele Mais aquele 86 Que eu tirei Busquets Aí depois vai faltar Só o Alexandre Pato Vamos ver quem mais tem por trás Quem sabe não saia um 8x5 Aí um Walker repetido Era uma boa também Ah, e um 8x3 E um outro 8x3 Galera, o vídeo vai ficando por aqui, tá? O Acerb vai ficar aqui Pra ver se nós usamos ele Num DME É, detalhe, cara 911 mil coins Guarde essa marca Que pode ser que amanhã a gente chegue no milhão E vai encerrar essa série E nós vamos partir aí Em busca do time BR, né Ou o melhor time BR possível Talvez pode ser assim o nome Vamos tentar trazer os melhores jogadores do Brasil Pro nosso time aí Tentar resgatar aquela seleção brasileira, né Que todo mundo Bom, que dava gosto a gente assistir Não é à toa que eu tenho essa bandeira do Brasil de fundo aqui É porque eu gostava muito de assistir a seleção brasileira, cara E o Brasil trazia muito orgulho No tempo do Ronaldo Fenômeno É, do Rivaldo, né Que no FIFA não é tão bom Mas eu ainda tenho muita consideração O cara fez muito pelo nosso país aí Então a nossa seleção O Brasil era respeitado E não é mais hoje Com os jogadores que estão jogando no dia de hoje, né Tem alguns jogadores bons ainda na seleção? Tem Mas antigamente era quase o time inteiro Os melhores em cada posição no mundo, né A gente sente saudade disso aí Galera, muito obrigado E até o próximo vídeo Tamo junto, valeu!